Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal da Dunk Coach do YouTube. E, conforme prometido, eu fiz enquete no Instagram e no YouTube. Hoje eu estou trazendo a minha namorada, a Luísa. Oi, gente! Que não sabe nada sobre programação, não sabe o que é HTML, não sabe o que é CSS, não sabe o que é PHP. E o meu desafio aqui, como um bom professor, é ensinar ela, a Luísa, como criar uma aplicação do zero. Né, Luísa? Vai conseguir, não vai? Está eu. Então tá, ó. O meu último convidado que eu trouxe no canal foi o Alex. Se você não viu a nossa live, está aqui no canal, em algum lugar. Você pode ver os vídeos antigos, tá? Né, bem organizados. Mas, enfim, ó. Antes da gente fazer a transição para o meu computador, onde a gente vai criar a aplicação, eu quero dar alguns recados, tá? Hoje a Dunk Coach bateu a marca de 13 mil alunos. Na verdade, a gente já superou a marca, tendo em vista que a gente recebe inscrições constantemente, né? Então, se você ainda não conhece o nosso curso, o pacote Fistech, onde você leva os nossos quatro cursos da Dunk Code, com mais de 1.500 aulas, acesso vitalício, garantia de 30 dias. Todos os links estão aqui embaixo, na descrição. E se você não conhece o nosso curso de desenvolvimento de games também, que é líder no país, onde você aprende como criar seus próprios jogos em 2D e 3D do absoluto zero, link também está aqui embaixo, na descrição. Agora que a propaganda foi dada, o aviso foi dado, a gente vai fazer uma transição para a tela do meu computador. Vamos lá. Pessoal, agora a gente está na tela do meu computador. Estou aqui com a Luísa, como eu já apresentei para vocês anteriormente. O editor de código que a gente vai utilizar é o Sublime Text, tá? Eu já estou com o meu servidor ligado. Se você não sabe o que é servidor, não sabe o que é PHP, novamente eu te indico o nosso curso que está aqui embaixo na descrição. Mas, enfim, galera. Seguinte, a gente vai criar uma aplicação aqui que vai ser, a gente vai basicamente trabalhar com front-end, a gente vai criar um formulário de contato super simples, a gente vai mandar a requisição para o servidor, onde a gente vai tratar alguns dados e vai mandar de volta para o front-end. É uma aplicação simples, a Luísa está aprendendo a programar, então a gente realmente não pode pegar muito pesado. Mas eu vou tentar, nessa aplicação, eu vou tentar trabalhar tudo que envolve a programação. A gente vai trabalhar com variáveis, a gente vai trabalhar com array, for, looping, né? Então, assim, eu pensei bastante antes de criar essa, esse tipo de aplicação justamente para ser prazeroso para ela e para quem está vendo também, para quem é iniciante, para quem é mais avançado, também o foco do vídeo é para a gente se divertir. Então, galera, sem mais delongas, eu criei um projeto aqui que é chamado Projeto LuU Underline Gui, né? E eu estou aqui com o meu Sublime aberto. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente precisa salvar o index, né? Então, eu vou aqui na minha pasta do meu computador, eu vou no xamp, htdocs, na minha pastinha aqui, Projeto LuGi, e eu vou salvar como index.php. Lu, eu vou te explicar por que é .php, tá? Está prestando atenção? Então, tá. É .php, provavelmente muitas pessoas estão vendo o vídeo e já sabem, mas é por causa que a gente vai trabalhar com o servidor. Quando a gente trabalha do lado do servidor também, que a gente quer criar uma aplicação dinâmica, e no caso a linguagem de programação que a gente vai utilizar é o php, a gente tem que colocar .php. Se a gente fosse criar uma aplicação estática, onde não tivesse interação do usuário, onde não tivesse que ter que tratar coisas do lado do servidor, seria só .html. Então, bem tranquilo até aí? Uhum. Tranquilo, show de bala. Então, a princípio, ela entendeu, né, Lu? Então, é o seguinte, eu vou te explicar aqui agora outra coisa, eu vou mostrar meus dons artísticos, que eu tenho aqui para a galera do YouTube, para ti também, porque eu acho que tu... conhece, né, meus dons artísticos que eu tenho, vou mostrar aqui. O que vai acontecer aqui, galera? A gente vai ter uma página aqui, ó, super, ó, super complexo. É horrível? Eu achei feio. Bom, é o que é, né? Então, a gente tem aqui os textos da página, a gente vai ter um formulário, e como a gente vai trabalhar com back-end, eu vou mandar a requisição para o servidor. Eu não vou escrever servidor, porque eu não consigo fazer aqui com o mouse. Então, eu só vou escrever SV, que é server, e depois o servidor vai mandar uma resposta para a gente. Tá bom? Consegui entender até aí? A gente pode ir para a próxima etapa. Beleza, então. Então, a gente... Eu fiz esse desenho aqui para vocês entenderem o que vai acontecer, algo super básico. Agora, a gente vai aqui para o nosso arquivo que está zerado. Olha só, para quem está vendo o vídeo, que não conhece muito bem, e a Luísa também nunca escreveu uma linha de código HTML, novamente, eu estou ressaltando, porque ela realmente, isso daqui é tudo grego para ela. Tudo que eu vou escrever aqui, ela não vai entender, né? Porque quem é programador sabe, quem tem de longe não faz ideia do que está acontecendo na tela. Então, eu vou gerar aqui um template para a gente em HTML, que o Sublime gera para mim automático, né? E aqui, o que vocês estão vendo, é o corpo que gerou em HTML. Lu, isso daqui, o que você está vendo, é a marcação de uma página. Essas tags aqui, body, está vendo? HTML. E aqui que gerou esse título, está vendo que aqui no meio tem um espaço em branco para a gente preencher? Aqui é o título da nossa página. Está vendo que é tudo em inglês? Title, fechou o title. E o HTML, ele segue o padrão, tá, Lu? Está entendendo o que eu estou falando aqui agora? Que quando a gente abre uma tag, a gente tem que fechar. Está vendo aqui que no editor ele abriu, e quando ele fecha tem a barrinha aqui. Então, aqui é a nossa marcação. Qual é o título que você quer colocar no nosso projeto que a gente está fazendo? Tem que ser alguma coisa? Não sei. Não sei, então o nome vai ser não sei. Não sei, Lu e Gui. Depois a gente muda o nome, é tranquilo. Então, o que está aqui, se eu for atualizar a página, ó, não sei, Lu e Gui. Ficou bonito, não é o título? Não ficou feio. Não ficou feio. Então, olha só. Então, o que está acontecendo aqui, Lu? Percebeu que agora que a gente criou esse index.php, aquele diretório que estava aqui antes, agora é uma página em branco. Porque o navegador, sempre quando a gente cria um projeto, ele lê primeiro o arquivo index, que a gente cria index.html, index.php, tudo certo até aí? Tudo certo. Não está confuso? Não, não está. Não está. Então, está indo. Beleza, beleza. Show de bola. Então, agora a gente tem o body aqui, fechou o body. A gente vai fazer algo super simples aqui, a gente vai criar um formulário de contato. Só que não é bem um formulário de contato, porque a gente vai ter que escrever um nome, tá? Então, eu vou aqui criar a tagzinha do form, vou criar aqui para a gente, e aqui, eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma, criar uma label, né? E eu vou escrever seu, não, qual o nome da pessoa, tá? Isso daqui que eu estou colocando é o título do campo, que eu vou colocar logo embaixo. Então, eu vou colocar aqui o input, type, já vou explicar tudo isso aqui que eu estou fazendo, opa, type, text, name, nome. Agora eu vou explicar o que eu fiz aqui. Deixa eu só atualizar a página para ver o que está acontecendo. Qual o nome da pessoa? Isso daqui ficou essa, todas as linhas de código que eu escrevi, foi só para aparecer essa coisa linda aí na tela, um campinho aqui, e o nome da pessoa. Consegui entender até aí? Tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, eu tenho que falar aqui. Porque eu tenho que passar a imagem, porque eu sou um bom professor. Tá tudo certo até aí? Então, beleza. Então, tá bom. A gente parou aqui, a gente fez esse formulário de contato. A próxima etapa, Lu, que a gente faz numa página web, é estilizar ela, tá? Então, essa aqui é a etapa. A gente faz essa marcação, o site vai ficar cru, né? Não tem nenhum estilo, né, galera? E agora, a gente vai aplicar um estilo super simples nisso daqui, eu não vou me aprofundar muito, porque nem tem como, não quero que o vídeo fique muito comprido para o nosso canal. E o que eu vou fazer? Como a Lu é menina, eu vou colocar uma cor rosa, uma cor bonita nesse formulário, eu vou aplicar minhas técnicas aqui de super designer que eu sou, e fazer aqui super rápido com vocês, né? Super designer, né? Tem um bom gosto. Então, beleza. Seguinte, dentro do nosso read, Lu, que a gente coloca as informações do site, eu coloquei o título, a gente pode colocar os arquivos para estilizar o site. A gente pode colocar dentro do nosso site e a gente pode colocar para fora também. Aqui, como a gente está fazendo uma aplicação simples, eu vou colocar dentro do site, tá? Mas se fosse uma aplicação maior, a gente tem que colocar fora por questões de organização. Show de bola? Show de bola. Show de bola, então. Beleza. Então, eu vou criar aqui a tag do style. Quando a gente cria o style, a gente gosta de resetar a posição que os elementos aparecem na tela, porque por padrão o navegador aplica margem, nas coisas, fica dando espaçamento que a gente não quer. Então, tem que ter uma dor de cabeça para os desenvolvedores, porque cada navegador fica mudando esses padrões. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e esse asterisco que eu estou colocando, junto com essas chaves, está dizendo assim, navegador, pega todos os elementos, texto, formulário, tudo, e tira tudo que é margem, tira tudo que é borda e deixa para a gente utilizar do jeito que a gente quer. Tá. Sacou? Então, beleza. A gente vai colocar margem zero, a gente vai colocar pedro zero. E outra propriedade bem bacana, que é um pouco mais avançada, que é para a questão de espaçamento interno, que a gente quer ter mais controle, eu vou colocar o box size em border box. Eu não vou me aprofundar muito aqui, tá? Mas é basicamente para ter mais controle do padding. Então, eu vou colocar aqui o border box. Tá? Então, show de bola até aí. Se eu for atualizar o meu navegador, vocês vão perceber que eu tirei o espaçamento aqui, tá vendo? Tirou um pouco da margem ali, uma quantidade mínima. Então, agora que a gente fez isso, eu vou improvisar aqui, vou pegar esse meu form, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma, deixa eu ver aqui, a gente pode colocar um edit de, sei lá, 80%, já vou desificar tudo isso que eu estou fazendo, o max edit, agora começou o grego, né? Aqui já está começando a ficar mais confuso, mas eu vou explicar. 900 pixels, e o background, pink, pink sabe o que é? O que é pink? Pink é a Lusaco, porque ela fala fluente em inglês. Pink. Então, é rosa, vamos ver como é que está ficando essa coisa linda aqui. Ela pegou um bonequinho agora, tá, né? Tá super atento na... Tá super atento. Então, aqui, tá vendo que a gente colocou... esses daqui são os meus bonequinhos que eu tenho, também tem aqui os bloquinhos do Minecraft, olha que da hora. Bom, retomando aqui, né, galera, pra gente não perder a atenção, eu coloquei essa cor, de fundo rosa, que essa super... Só que ainda tá, não tá muito legal, né? Mas, galera, não é... Não, vou aumentar um pouquinho tamanho, mas, galera, vocês não podem esperar muito aqui desse vídeo, dessa questão de estilização, porque eu tô improvisando, tô com a minha namorada do lado, aí, né? Eu preciso um pouco nervoso, mas, enfim, vamos voltar aqui. Olha, o que é, um bonitinho, mas eu também não sou, não mando muito de design. Então, vamos lá, pera em 30 pixels 0, então, aqui vai aumentar um pouquinho o tamanho. Ó, aqui eu coloquei um pouco de espaçamento, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma margem de 10 pixels automático. Isso daqui, se der certo, eu vou fazer dar. Isso daqui que eu fiz, basicamente, eu tô manipulando a margem, eu tô dizendo assim, ó, navegador, eu quero que você coloque uma margem de 10 pixels de cima e 10 pixels de baixo, que aqui a gente não consegue ver pegando o efeito de baixo, porque ele já tá bem em cima, e centraliza ele colocando automático dos lados. Até aí tudo certo? Uhum. Tá essa coisinha linda aqui ainda. O que a gente pode fazer pra melhorar aquilo? O que que tu faria aqui? Porque eu também não tenho ideia de como a gente pode melhorar. Porque a gente só tem um canto de texto e um nome. Acho que centralizar o texto, né? Acho que fica... Pode ser? Então, vamos testar colocando um text align center. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Ó, conseguimos. A gente colocou a propriedade aqui, text align center. Se eu colocasse right, iria pra onde? Se eu colocasse ao invés de center, right significa o quê? Na direita. Left. Tá bom. Tá bom, é pra esquerda. Ela sabe, é que ela tá sem graça. Mas vamos lá. Show de bola. Agora que a gente... Não, não é burra que tem gente que não fala, inglês, não é que não fala inglês. Por isso tem o curso de inglês pra programadores da Dante Code também. Mas é certo, tem o curso de inglês pra programadores. Tipo... Quem não conhece, tá na plataforma da Dante. Mas vamos lá. Martial, uma do negócio. Agora label. Vamos colocar na cor branca. Label agora é o texto, tá? Lúcia, tem na página. Que é o único texto que a gente tem. Cor branca. A gente vai colocar font size de 40 pixels. Algo bem exagerado mesmo. Qual o nome da pessoa. Aí, tá. Tá melhorando, tá melhorando. E agora tem um problema. Porque eu não quero que esse campo aqui fique do lado desse nome aqui. Fica estranho. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar o nosso input que tá aqui. O input é a caixa de texto. A gente vai deixar com tamanho de 100%. Form input. Type. Equal text. Isso aqui eu tô fazendo, ó. Eu tô pegando o input que tá dentro desse form aqui. Por isso que o form eu coloquei antes. Porque eu tô dizendo que eu quero que pegue o input. Mas tem que ter o form antes. Tá vendo que é tudo marcação. Essa daqui é filho dessa tag aqui. E essa tag aqui é filha dessa. Tá entendendo? Então aqui a gente vai colocar um edit de 100%. E o height de 40 pixels eu acho que é bacana. E uma borda de um pixel. Não, na verdade eu não vou colocar a borda. Ou melhor. Deixa eu ver como é que vai ficar. Agora vocês estão percebendo o seguinte, ó galera. Eu coloquei o width de 100%, tá? O width de 100%, agora eu tô explicando pra vocês e pra Lu também. Por que eu tô utilizando porcentagem e não pixels igual eu utilizei aqui? Por boa prática pra gente aplicar o design responsivo. Lu, design responsivo é quando a gente faz uma aplicação, um site, um sistema que a gente quer que rode em qualquer tamanho de tela. Então se eu pegar esse meu navegador e for redimensionar, ó, percebe que ele vai ficar sempre do tamanho da nossa tela. Tá aí, ó. Redimensiona, então esse daí é o design responsivo, por isso se eu utilizasse pixels aqui não iria funcionar. Só que tem um problema, porque esse 100% não tá dando nenhum espaçamento aqui. É estranho, apesar de eu não ser aquele super designer, eu sei que isso daqui tá errado. Então o que eu vou aplicar? Vou aplicar um padding aqui do lado de 10 pixels. E aqui como é padding e eu tô utilizando border box, não tem problema em utilizar pixels. Então se eu for atualizar, vocês vão ver aqui que deu um espaçamento bacana. Show de bola até aí? Beleza, então. Agora falta a gente colocar um botão pro usuário, dar um ok, depois que ele terminou de preencher os dados do formulário, certo? Então o que eu vou colocar aqui? Um input, type, submit e eu vou colocar o name de ação. Lu, esses names que eu tô colocando aqui, nome e ação, é pra gente reconhecer depois que for pro lado do servidor. Já vai entender em um minuto quando a gente for pra próxima etapa. Show? Então se eu for atualizar aqui, a gente tem esse botão lindo aqui embaixo. Eu vou estilizar agora esse botão, fazendo input, type, submit, widget, 100 pixels. Aqui eu não preciso colocar porcentagem porque eu tô utilizando tamanho menor, não tem tela de 100 pixels, né? Então a gente pode fazer uma margem top de 10 pixels. Galera, eu tô digitando mais rápido realmente pra gente não prolongar muito o vídeo e não fazer corte, tá? Por isso que eu tô fazendo rápido assim. Então cursor eu vou colocar pointer. Cursor pointer, galera. Vocês mucunham, né? Cursor pointer é quando a gente passa o mouse por cima do botão, a gente quer que ele fique assim. Se eu não colocasse o pointer, ele iria ficar desse jeito aqui, tá? Então aqui a gente pode, sei lá, colocar 300 pixels. Acho que tá melhor. É, tá lindo esse formato, tá sensacional. Mas show de bola. A gente pode aumentar o tamanho da fonte um pouco, fonte size de 23 pixels. Deixa eu ver, gente. Já que a gente tá fazendo rosa aqui, eu vou fazer um hackzinho aqui pra pegar a paleta de cor aqui do navegador. Ó, pra gente colocar essa cor aqui. Essa cor aqui, só pra improvisar um pouquinho, vou colocar um background aqui. Galera, lembrando que no canal do YouTube aqui da Dan, eu tenho uma série de HTML5 gratuita, tá? Tá lá no início do canal. Uma série onde eu dou um, pra quem não conhece nada de HTML. E também a gente tem uma série onde eu recrio a tela de login do Facebook. Tem três partes aqui no canal também, 100% grátis, tá? Então agora eu coloquei essa cor. Não ficou tão boa assim, mas depois a gente pode mexer, né? Tranquilo. Show de bola. Bom, agora que o front tá finalizado, essa coisa linda que a gente fez, a gente pode ir pro back-end, onde a gente vai validar as informações que o nosso usuário vai colocar na tela do input, tá bom? Então beleza, galera. Vamos dar sequência aqui. Agora que a gente fez o front, vamos mandar pro back-end a nossa resposta, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou criar um arquivo novo pra validar o PHP, justamente porque eu já criei esse index aqui, .php. Como é uma coisa simples, pode tomar. A gente tá já ficando com a garganta, né? Pra elas que não param de falar, mas enfim. Agora, quando a gente clicar no botão submit, ó. Se eu escrever alguma coisa aqui, Guilherme, enviar, você percebe que aqui mudou a URL, o endereço, passando os parâmetros que a gente passou. Só que, galera, por questões de segurança, o get a gente usa geralmente pra coisa assim, mais simples. Não que isso daqui não seja simples, né? Na verdade é muito simples, só que por boas práticas eu sempre recomendo utilizar o post. Então pra gente mudar isso daqui, não aparecer o que a gente escreveu na URL, eu vou mudar o seguinte, eu vou vir aqui no formulário, e eu vou utilizar o atributo method, e eu vou escrever post, tá? Consegui entendê-lo? Tudo certo até aí? Então beleza. Beleza? Agora se eu for atualizar aqui nossa página, escrever Guilherme, ó, percebe que mandou, resetou aqui e não apareceu nada aqui. Isso porque agora, galera, mandou a nossa requisição pro servidor, aquela super ilustração que eu fiz no início do vídeo, e agora a gente precisa de alguma resposta, a gente precisa validar esses dados. Agora que a gente vai pra parte massa. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir a tagzinha do php, php, tá? Lu, é o seguinte, quando a gente trabalha com mandar informações pro servidor, a gente pode fazer isso através de formulário de contato, a gente pode mandar requisições, aqui a gente tá fazendo pelo formulário de contato. Se eu quiser recuperar esse valor que eu tô passando, com nome, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, primeiro eu vou validar se existe alguma requisição post. Como é que a gente faz isso? Utilizando if no inglês, a gente sabe que é o quê? Se. Então se existir algum post que é do tipo ação, o que é ação? Por causa desse atributo aqui, mais uma questão de segurança que a gente pode fazer, né? Daria pra ver só se existisse um post, fazer mais tipo de validação, mas aqui pro nosso propósito daqui vai servir. Agora pra eu recuperar esse valor aqui, eu vou fazer o seguinte, esse daqui é o post ação, esse daqui é o post qual que a gente quer? É nome, por causa que a gente tá utilizando o atributo name, nome. Então eu vou pegar aqui, vou colocar uma variável, post, nome. Na programação, existem variáveis. Variáveis são valores que a gente pode trocar no decorrer da aplicação. Como essa variável aqui do post, ela é um pouquinho, é um nome um pouco mais longo, eu vou encurtar ela colocando aqui nesse nome, que é um pouquinho mais simples, né? Não fica tão comprido quanto esse daqui. E no PHP, que é a linguagem que a gente tá utilizando, toda variável começa com esse cifrão aqui, tá? É um padrão da linguagem. Então agora, se eu quiser pegar o nome que eu escrevi e recuperar na tela, eu posso fazer assim, ó, eco nome. O eco é pra essa linguagem que a gente tá utilizando mostrar a informação que a gente quer. Então se eu escolher atualizar aqui o projeto, colocar Guilherme, enviar, tá aqui o Guilherme aparecendo. Então agora que a gente tem isso, Lu, a gente consegue fazer o que a gente quiser, porque a gente consegue validar pra ver se o nome é Guilherme, ou se o nome é Luiz, ou se o nome é fulano de tal, ciclano, enfim. E agora, olha que legal, eu vou fazer aqui uma coisa que é justamente pra gente treinar mais a questão da programação que eu não precisaria fazer. A gente vai trabalhar com array agora. Lu, a gente tem essa variável. Array, eu já vou te mostrar o que é array. Olha só, a gente tem um nome, né, que é uma variável comum que tá o nome inteiro. Eu posso criar uma variável e dentro dessa variável eu vou colocar um monte de variáveis. Como é o seguinte aqui, eu vou escrever texto. O meu texto vai ser um array que eu vou criar e eu vou criar aqui bem rapidinho. Eu vou escrever o, aí cada vírgula que eu coloco dentro desses colchetes aqui é um valor novo que eu vou conseguir acessar. Então eu vou colocar, é, deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer aqui, é, aí eu tô pensando aqui porque eu quero ser criativo. Espaço, M, U, I, T, O, vírgula, espaço, a galera já sabe o que eu tô escrevendo, né? L, Lúcio, já tá entendendo o que eu tô escrevendo? L. Tá, a galera, eu acredito que muita gente que tá vendo isso daqui já sabe o que eu vou fazer, né? Vocês percebem que ficou aqui um espaço em vazio, né, convencido também, né? Mas só pra propósito aqui, texto. Só que aqui a gente vai querer que uma pessoa só tenha esse texto aqui que eu tô colocando, tá? Outras pessoas que não sejam o Guilherme, por exemplo, vão ter outro texto, que seria... Eu ia colocar, é feio, mas não, é feio, é uma palavra muito forte. Vou colocar só, que texto que eu posso colocar, Lú? Lú... Pra outra pessoa? Pra outra pessoa. E a gente vai fazer aqui uma validação agora. Porque vocês estão percebendo que aqui, ó, eu tenho duas frases aqui, ó. A galera, eu tenho certeza que vocês já se ligaram que é uma frase, né? Óbvio, que é uma brincadeira, mas também um pouco inconvencido. Mas brincadeiras à parte. É após que eu tô aqui com a Luísa, né, galera? Tem que ser na linguagem namorada, namorada, a gente tá fazendo brincadeira aqui. Então, aqui a gente tem duas frases. Eu tenho o texto 1 que eu vou chamar e o texto 2, tá? O texto 1 é um array. Como é que eu faço pra acessar um array agora? Ó, se eu quisesse colocar o texto 2, ou uma variável normal aqui, eu mostrei que é fazendo o eco e chamando o nome da variável. Quando é um array, pessoal, a gente chama pela chave. Então, se eu quiser pegar a primeira letra ou a segunda letra, eu dou um eco no texto 1 e eu coloco um colchetezinho aqui dizendo qual índice que eu quero. Se eu tô colocando 0, eu vou pegar o O. Se eu colocar 1, eu vou pegar o E, tá? Então, desse jeito aqui é que a gente trabalha com a array, beleza? Então, vamos testar aqui pra ver se vai recuperar o O. Deixa eu atualizar a página, colocar o O. Ó, recuperou aqui. Show de bola. Opa. Então, agora a gente vai pra última etapa da nossa aplicação, que é validar o que o usuário tá colocando. E se for a validação que a gente tá fazendo, é uma frase. E se não for, é outra. Aqui vai ficar um pouquinho mais complexo, mas é justamente essa complexidade que eu quero na aplicação, porque a gente tá fazendo super básico, mas ao mesmo tempo a gente explorou tudo. HTML, CSS, apesar de ser básico. A gente tá trabalhando agora com back-end, validação de formulário. A gente vai trabalhar com a array agora, porque vocês perceberam que essa frase aqui, não tem como eu chamar ela só pelo texto 1 no índice 0. Não tem como, né? Aqui tá claro que uma frase eu poderia chamar fazendo assim, que seria o texto 2. Se eu for dar aqui um Enter, não é tão bonito quanto o, né? Nessa frase aqui, bem legal que eu coloquei. E daí, aqui, tem um problema no texto 1, porque não tem como a gente juntar tudo isso. E agora a gente vai entrar na questão de looping na programação. Então, existem funções que a gente consegue chamar a função e juntar tudo isso que eu quero. Só que eu não vou fazer isso porque eu quero fazer uma coisa, dar um pouquinho mais de trabalho, que a gente vai rodar um looping em cima dessa variável com esses índices que a gente tem, e a gente vai recuperar e vai juntar tudo. Então, eu vou fazer aqui a seguinte validação. Eu vou fazer um if, se o nome for igual a Guilherme, tem que ser esse Guilherme aqui, caso contrário, a gente faz outra coisa. Então, quando o usuário digitar, e se o nome que ele digitar for Guilherme, a gente vai colocar uma frase. Caso contrário, a gente coloca outra. Então, o else aqui, o que a gente vai fazer? Vou fazer super simples, eu vou dar um echo, não é tão bonito quanto o, e a gente faz assim, texto 2, e a gente concatena. O que é concatenar? A gente junta mais de uma variável, uma string ou outros valores. Então, texto 2, aí a gente coloca, e vai criar outra variável aqui, que eu vou chamar de nome certo, vai ser igual a Guilherme. Então, esse nome certo, Lu, ao invés de eu escrever Guilherme aqui, a gente pode fazer assim também, a gente pode colocar essa variável igual a outra variável. E o nome, que é aquele nome dinâmico que está vindo do formulário, e a gente vai comparar para ver se é igual a essa. Se for igual a essa, a gente vai pegar essa frase aqui, caso contrário, a gente vai pegar o texto 2 e vai juntar com o nome certo. Então, vamos testar a primeira parte da nossa aplicação. O que vai acontecer aqui? Se eu ditar Guilherme, é para ficar vazio, porque eu não fiz ainda a validação que eu quero quando der certo. Então, aqui está branco. Mas se eu colocar qualquer outra coisa, sei lá, João, João, aqui tem uns nomes que eu uso no curso às vezes de brincadeira, e enviar, não é tão bonito quanto o Guilherme. Entendeu? Só ficou aqui junto o... É, tem que dar um espacinho, viu? Então, a gente vai fazer outra concatenação e eu vou dar um espaço e está feito. Agora, a gente vai para uma parte um pouquinho mais complexa, galera, mais... é bem tranquila também. O que é? Eu comendo aqui. A Luísa está com... É, galera, aqui está... Eu estou com fome. Eu estou com fome. Mas tranquilo. Qual esse barulhinho de... Deu, falou. Pronto. Agora a gente vai voltar, a gente vai percorrer esse array aqui, a gente vai juntar todas as palavras que a gente vai mostrar na tela. Tá? Não, obrigado. Tá? Só que aqui a gente tem mais uma validação para fazer. Vocês estão vendo que, apesar de ser super simples, essa... Eu... Eu dificultei um pouco e eu criei esse array aqui. Não precisava. Poderia ter feito uma frase igual, só que como eu quero trabalhar array, last, repetição e tudo mais, eu decidi fazer desse jeito. Tem um problema. O nome Guilherme, eu quero encaixar ele em algum momento aqui. Esse momento que eu vou encaixar seria o... No índice 1, né? Tem que ser, no caso, junto com o índice 1 porque seria o Guilherme ou o nome de tal, é... Daí a gente junta a frase. Então a gente vai trabalhar com o seguinte. Primeiro eu preciso de contagem. Contagem é para a gente saber quantos índices que a gente tem dentro desse array. Então a gente lisa a função do phpCount e eu vou colocar o texto 1 aqui. O que que é? Sim, bom. Boa barrinha aqui, gostou. Propaganda. Não, só que daí não pode mostrar. Não pode mostrar porque eles não estão pagando a gente. Então agora a gente vai fazer um large repetição, tá? O contagem, agora a gente tem um número dentro dele que é a quantidade de índice que a gente tem nessa array. Então array, desculpa. A gente vai fazer um for. For é um tipo de large repetição que a gente tem. Então vou colocar i igual a zero, i menor do que contagem, i mais mais. Isso aqui eu estou fazendo um large repetição que vai contar até o limite desse array que a gente tem. E esse limite eu consegui pegar utilizando a função count que pega o número certinho. Então agora, se eu colocar um echo em texto, texto 1, no índice i, a gente vai conseguir formar toda essa frase que está separada. Novamente, existem funções no PHP que fazem isso para a gente, mas eu estou fazendo na mão mesmo para a gente trabalhar bem o... basicamente assim, large repetição, array, toda aquela coisa. Então vou colocar Guilherme, é em minúsculo que eu coloquei, enviar o... aí ficou aquele espaço vazio, é muito lindo, né? Então, tem uma parte aqui que é onde eu quero encaixar o meu nome. Qual que é a parte que eu quero encaixar o meu nome? Depois do índice zero, que é esse daqui. Então eu vou fazer o seguinte, if o meu i for igual ao quê? Zero, porque depois que pular do zero vai para o 1, então eu vou fazer essa validação antes. Se for igual a zero, eu vou dar um echo no nome certo. Lembrando que o nome certo seria a mesma coisa que o nome, né? Por causa que a gente está fazendo a validação aqui, os dois são iguais, tanto faz utilizar um ou outro, mas eu vou utilizar o nome certo que eu já declarei ele antes. Então, eu vou colocar também aqui um echo, um espaço antes e um espaço depois, justamente porque eu não tinha colocado aqui. Então eu estou meio que improvisando aqui com vocês porque eu notei enquanto eu estava fazendo. Agora a nossa aplicação está pronta. Simples assim, a gente tem uma validação vindo do front-end, que a gente tem um formulário, vem no back-end, dentro do index.php, porque eu não coloquei aqui outra URL. Se vocês estão fazendo em casa, vocês podem e quiserem colocar em outro arquivo, é só colocar o action aqui e o nome do arquivo de vocês, sei lá, validação.php, que não é meu caso, eu estou utilizando o index.php, tá bom? Então agora que foi feito isso, Lu está entendendo tudo até aí? Tá? Tá. A cara dela de quem está entendendo tudo, mas ela entendeu porque eu dei uma pausa que uma hora eu perguntei, está tudo certo? Ela falou, tá, então está tudo certo, eu já sei, ela está entendendo. E agora a gente vai testar a nossa aplicação. Tá? O que tem que acontecer aqui na nossa aplicação? Se o nome for Guilherme, tem que dar uma resposta e vai juntar essa resposta com a variável Guilherme que está vindo aqui. Caso não seja Guilherme, é outro texto e assim por diante. Então a gente vai testar aqui, a gente vai colocar o João, a gente vai enviar, não é tão bonito quanto o Guilherme, show de bola. Tá entendendo? Tô. Tá entendendo, beleza. Agora se eu colocar Guilherme e for enviar, o Guilherme é muito lindo. Só que percebam que por mais simples que seja essa frase, eu não fiz ela como, eu não fiz essa frase como essa daqui, eu compliquei um pouquinho mais justamente para a gente treinar. Eu criei um array com letras separadas e aqui eu fiz um laço de repetição onde eu juntei essas letras e depois que for do índice zero, que é esse O, é o momento de colocar o nome que a gente quer, tá? Se eu colocasse, por exemplo, no 1, se fizesse a validação no 1, o Guilherme ficaria em outra posição. Onde é que o Guilherme ficaria? Vamos fazer de novo aqui, vamos testar. Ou é Guilherme muito lindo, aí já ficou estranho. Então a gente coloca no índice zero justamente para testar, testar não, para funcionar do jeito que a gente quer. Galera, então nessa aula foi isso, foi uma brincadeira aqui que eu fiz, foi uma votação que eu fiz no canal da Dunk Code para trazer a minha namorada aqui para vocês conhecerem ela também. Mas a gente também fez algo bem bacana. A gente criou uma aplicação, eu sei que muita gente aqui está começando o mundo da programação e aqui eu trabalhei com algumas coisas, como o HTML, eu fiz um CSzinho básico e a validação no back-end aqui também foi uma brincadeira a parte. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários sugestões para próximos vídeos, próximos quadros no canal, que eu estou sempre lendo, comentando, tentando interagir com vocês. E a Luísa, se você tiver bastante like nesse vídeo, bastante compartilhamento, ela volta, porque a minha namorada é linda e ela ficou aqui até o final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.